Coco 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 É o caracol Dança bem contente Essa canção Sua casinha É num tronquinho Dorme sempre Tão agasalhadinho E quando chove E a tempestade Ele acorda assustado Coco Coco É o caracol Suas antenas olham para o sol Coco Coco É o caracol Dança bem contente Essa canção Quando a tempestade Acabou Ele bem contente Saiu para comer Folhas verdes E bem macias E compartilha com Ninho e sua amiga Coco 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 É o caracol Suas antenas Olham para o sol Coco Coco É o caracol Ele dança bem contente Essa canção Coco Coco É o caracol Suas antenas Ele dança bem contente Ele dança bem contente Essa canção Ele dança bem contente Essa canção Ele dança bem contente Essa canção Essa canção Ele dança bem contente Ele dança bem contente Ele dança bem contente Sei que sou pequeno, mas tudo que eu fizer Pode mudar o amanhã Eu gosto do mar, da terra e do sol Em montanhas gosto de calar Minha planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com essa canção Sei que sou pequeno, mas tudo que eu fizer Pode mudar o amanhã Eu gosto do mar, da terra e do sol Em montanhas gosto de calar Minha planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com essa canção Vamos mudar o mundo com essa canção Eu sou um vagalume Peixinho de luz Eu sou um vagalume Eu sou um vagalume Mais que todo dia Mais que todo mundo Mais que todo mundo Saio pelas noites Quando o sol se vai Quando o sol se vai E minha barriguinha brilha sem parar Quando estou voando com minhas amiguinhas Sinto um vento fresco entre as minhas vazinhas Vejam, nós somos mil As canterinhas no jatim Peixinho de luz Como estrelinhas no céu azul Peixinho de luz Como estrelinhas no céu azul Peixinho de luz Lá, 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 lá Lá, 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 lá É muito cedinho pra acordar Todos os bichinhos vão se juntar Levantam as mãozinhas Sacodem o corpinho De um lado para o outro Todos bonitinhos Sabe o que fazem os bichinhos? Roda, roda, roda Fazemos uma roda Pulo, pulo, estátua já! Roda, 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 fazemos uma roda Pulo, pulo, estátua já! Está ficando tarde, é hora de brincar Todos os bichinhos vão festejar Levantam as mãozinhas, sacodem o corpinho De um lado para o outro, todos bonitinhos O que fazem antes de comer? Roda, 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 fazemos uma roda Pulo, pulo, estátua já! Roda, 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 fazemos uma roda Pulo, pulo, estátua já! E antes de dormirmos vamos jantar Todos os bichinhos querem sonhar Levantam as mãozinhas, sacodem o corpinho De um lado para o outro, todos bonitinhos O que fazem antes de dormir? Roda, 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 fazemos uma roda Pulo, pulo, estátua já! Roda, 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 fazemos uma roda Pulo, pulo, estátua já! Vou fazer a roda, roda dos bichinhos Um, dois, três e começa o dia Estico meus pezinhos e acorto meus bracinhos Um, dois, três, a música outra vez Eu já posso ouvir lá, acho que você também Se é que sai o sol, eu danço com a flor E se for chover com várias chuvas eu vou Eu quero dançar, 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 dançar Dançar me deixa bem contente Eu quero dançar, 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 dançar Com toda a minha energia em cada movimento Um, dois, três, o pulo ia voar Logo cruza as pernas, é a arte que dirá Um, dois, três, um dia eu dancei De um lado para o outro, com sapatos de balé Se é que sai o sol, eu danço com a flor E se for chover com várias chuvas eu vou Eu quero dançar, 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 dançar Dançar me deixa bem contente Eu quero dançar, dançar, dançar Com toda a minha energia em cada movimento Um, dois, três, venha desfrutar A música nos move e nos leva a outro lugar Um, dois, três, que sorte que encontrei A todos meus amigos e esta dança E sonhei Eu quero dançar, 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 dançar Roda minha ciranda, ciranda de cerejas Agora vamos girando com as mãos na cabeça A ciranda enlouqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar A ciranda enlouqueceu e não deixou de pular Agora vamos girando com as mãos nos ombros A ciranda enlouqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda Roda minha ciranda, ciranda de cerejas Roda minha ciranda, ciranda de cerejas Roda minha ciranda, ciranda de cerejas Agora vamos girando com as mãos na cintura A ciranda enlouqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de cerejas Roda minha ciranda, ciranda de cerejas Agora vamos girando com as mãos no joelho A ciranda enlouqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de cerejas Agora vamos girando com as mãos no tornozelo A ciranda enlouqueceu e não deixou de pular Quando eu caio no chão poderei descansar Ela é mini, a formiguinha Sempre contente, sempre tão bonita Ela é mini, a formiguinha Quem nos convida pra dançar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Deixando a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Pela manhã Pela manhã Ela vai comprar Fruta fresca para cozinhar Ela prepara um lanche tão gostoso E faz um bolo que não dá pra acreditar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Ela convida todos seus amigos Para o lanche que ela preparou Tem chazinho e biscoitinhos E o bolo que ela fez com amor Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Os bichinhos não querem dormir Não querem dormir Não querem dormir Os bichinhos não querem dormir Querem brincar até o outro dia Os bichinhos não querem dormir Não querem dormir Não querem dormir Não querem dormir Os bichinhos não querem dormir Querem brincar até o outro dia Um bichinho joga bola Joga bola Joga bola Joga bola Um bichinho joga bola Até o outro dia O outro assiste televisão 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 O outro assiste Televisão Quer continuar até o outro dia Os bichinhos Quebra a cabeça e quer brincar Até o outro dia O outro agora quer desenhar Desenhar, desenhar O outro agora quer desenhar E desenhar até o outro dia Os bichinhos não querem dormir Não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir Querem brincar em outro dia Os bichinhos não querem dormir Não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir Querem brincar até o outro dia 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 Ela é a Tite, a borboleta A mais bela, ela é uma boneca Sempre cuida dos amigos Voando e dançando sem parar Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Sempre brinca de esconde, esconde Com sua amiga, minha formiga E com a formiga, Momo Uma partida de ping-pong Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Ela é Tite, a borboleta A mais bela, ela é uma boneca Sempre cuida dos amigos Voando e dançando sem parar Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Sempre brinca, esconde, esconde Com sua amiga, minha formiga E com a formiga, Momo Uma partida de ping-pong Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Vamos fazer uma rota Redonda como uma pizza Você põe as azeitonas E eu vou rir com alegria Roda, 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 redonda Roda, roda, redonda, redão Vamos fazer uma roda Redonda como uma panqueca Você enrola pouco a pouco E eu ponho doce de leite Roda, 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 redonda Roda, roda, redonda, redão Vamos fazer uma roda Vamos fazer uma roda Redonda como uma lua Você desenha sua cara E eu coloco uma pluma Roda, 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 redonda Roda, roda, redonda, redão Vamos fazer uma roda Vamos fazer uma roda Redonda como uma panela Você põe água bem quente E eu bebo a sopa todinha Roda, 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 roda redonda Roda, roda, redonda, redão Vamos fazer uma roda Vamos fazer uma roda Vamos fazer uma roda Redondinha como um sol Você fica vermelho Que eu tenho muito calor Roda, 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 redonda Roda, roda, redonda, redonda Redonda Todos juntos em duplas começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as tuas mãos Fazemos folhinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as tuas mãos Fazemos folhinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as tuas mãos Fazemos folhinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as tuas mãos Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as tuas mãos Fazemos folhinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as tuas mãos Fazemos folhinhos e vamos recomeçar Com minhas mãos eu toco tudo Com os meus pés caminho assim Com os meus olhos, olho e olho Tudo que está aqui Com meus ouvidos ouço E cheiro pelo nariz Com minha boca estou cantando O que eu aprendi Com minhas mãos eu te saludo Com os meus pés posso pular Com os meus braços eu te abraço E te convido pra brincar Com os meus ouvidos ouço E cheiro pelo nariz Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Com minha voz estou cantando Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Com minha voz estou cantando O que eu aprendi No verão Com minha voz estou cantando Quando ele tem calor O caracol vai bem devagarinho Levando sua casa sempre assim Fazendo desenhos com a barriga Deixando um caminho que brilha o sol O caracol, do caracol, co, 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 co Se passeia pelo sol O caracol, o caracol, o caracol, o caracol, se passeia pelo sol Pela manhã aparece na janela, com muita grama e flores de cor Ao meio dia estica seu copinho, logo continua o caracol O caracol, você acha na tarde, devagar, andou pela fazenda E já de noite cumprimenta aos bichinhos, dá um beijo com pijama pra dormir O caracol, o caracol, o caracol, o caracol, o caracol, se passeia pelo sol O caracol, o caracol, o caracol, o caracol, o caracol, se passeia pelo sol O caracol, o caracol, o caracol, o caracol, o caracol, se passeia pelo sol O caracol, o caracol, o caracol, o caracol, se passeia pelo sol Afumiga Toto, afumiga Toto Sobe pelas boias e anda no tobogã Afumiga Toto, afumiga Toto Com banho em bolsinhas, depois vai descansar Afumiga Toto é muito distraída Bem desajeitada, sempre está caindo Afumiga Toto, quando vai passear Ela se perde, ela não sabe voltar Afumiga Toto, afumiga Toto Sobe pelas boias e anda no tobogã Afumiga Toto, afumiga Toto Com banho em bolsinhas, depois vai descansar Afumiga Toto, anda de bicicleta Com sua irmãzinha, eles apostam corridas E com seu amigo, o caracol Forma uma banda de rock'n'roll Afumiga Toto Afumiga Toto, sempre está contente Ela ri de tudo, até de seus tropeços Ela gosta do perfume que tem o jasmin Mas se ela cheia, vai coçar o seu nariz Afumiga Toto, afumiga Toto Sobe pelas bolhas e anda no tobogã Afumiga Toto, afumiga Toto Com banho em bolsinhas, depois vai descansar Afumiga Toto, ela nunca tem pressa Não sabe de horários, muito cedo nunca chega E quando é de noite lá no jardim Ela tira uma sonega numa flor que viu ali Afumiga Toto, afumiga Toto Sobe pelas bolhas e anda no tobogã Afumiga Toto, afumiga Toto Com banho em bolsinhas, depois vai descansar Afumiga Toto, afumiga Toto Sobe pelas bolhas e anda no tobogã Afumiga Toto, afumiga Toto Com banho em bolsinhas, depois vai descansar Toto, afumiga Toto, afumiga Toto Um barquinho de cascadinões enfeitado com velas de papel Foi embora no mar Pra longe levar gotinhas douradas de mel O mosquito Sem medo navegando O certo de ser pontimoneiro Vai subindo e descendo pelas ondas E o barquinho foi embora Navegar sem temor No mar é o melhor Não há razão pra se assustar E se vem uma grande tempestade Vamos se lemar e cantar Navegar sem temor No mar é o melhor E se o céu está bem azul O barquinho vai contente Pelos mares distantes do sul Um barquinho de cascadinões enfeitado Com velas de papel Foi embora no mar Pra longe levar gotinhas douradas de mel O mosquito Sem medo navegando O certo de ser pontimoneiro Vai subindo e descendo pelas ondas E o barquinho foi embora Navegar sem temor No mar é o melhor Uma razão pra se assustar E se vem uma grande tempestade Vamos se lemar e cantar Navegar sem temor No mar é o melhor E se o céu está bem azul O barquinho vai contente Pelos mares distantes do sul O barquinho vai contente Pelos mares distantes do sul Paraparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Avelhinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta cada coisa em seu lugar Avelhinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Avelhinha bebê gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando Cada coisa em seu lugar Avelhinha bebê gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando Cada coisa em seu lugar 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 E se vai aqui e se vai Ela gosta de mel e de cantar O que ela mais gosta de arrumar Ela gosta de mel e de cantar O que ela mais gosta de arrumar Avelhinha bebê gosta muito de cantar Avelhinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Nananá, pequena aranha, desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha, e ela vai dançar Se ela sobe numa árvore, o tango vai dançar Se ela sobe numa flor, vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama, ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas, vai descer a teia rosa Nananá, pequena aranha, desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha, e ela vai dançar É paciente e detalhista, desce sempre em sua casa Quando chove suas teias, filha igual que purpurina Quando sai o arco-íris e os raios de sol Vão secando suas teias, elas são cheias de cor Nananá, pequena aranha, desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha, e ela vai dançar Se ela sobe numa árvore, o tango vai dançar Se ela sobe numa flor, vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama, ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas, vai descer a teia rosa Nananá, pequena aranha, desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha, e ela vai dançar É paciente e detalhista, desce sempre em sua casa Quando chove suas teias, filha igual que purpurina Quando sai o arco-íris e os raios de sol Vão secando suas teias, elas são cheias de cor Nananá, pequena aranha, desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha, e ela vai dançar Nananá, pequena aranha, desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha, e ela vai dançar Nananá, pequena aranha, desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha, e ela vai dançar Cri-cri, 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 Lolo vai cantar Cri-cri, 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 Lolo vai dançar O Grilo Lolo é dançarino, canta e dança muito feliz O Grilo Lolo é dançarino, canta e dança muito feliz Cri, 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 Lolo vai cantar Cri, 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 Lolo vai dançar O Grilo Lolo gosta de atuar, que batam palmas sem parar O Grilo Lolo gosta de atuar, que batam palmas sem parar Cri, 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 Lolo vai cantar Cri, 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 Lolo vai dançar Se ele errou na canção, ele sente vergonha, não fica assim não Se ele errou na canção, ele sente vergonha, não fica assim não Cri, 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 Lolo vai cantar Lolo vai dançar Lá na lagoa ele nadou E com o mosquito ele se encontrou Lá na lagoa ele nadou E com o mosquito ele se encontrou Cri-cri, cri-cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri-cri-cri Lolo vai dançar Cri-cri, cri-cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri, 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 novo vai dançar Era outro dia de sol e toda a formiga percebeu Cadê o peixinho fofo? Alguém viu ele, o que aconteceu? Será que ele está ainda dormindo? Será que ele foi nadar? E se ele foi dar o passeio, talvez ele foi desenhar Nanã aranha o encontrou, mas o fofo fingindo está Envergonhado ele disse que não, mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar A anelinha não acredita, disse que isso não pode ser Vamos ver onde ele saia, mas quando chegamos cadê, cadê? Nanã aranha o encontrou, mas o fofo fingindo está Envergonhado ele disse que não, mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar, e agora sim ele vai nos mostrar Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Estava muito frio e ela não se acasalhou Lá, lá, a mosca está com tosse Lá, lá, a mosca está com tosse Estava muito frio e ela não se acasalhou Lá, lá, a mosca está com tosse Treme, que treme o caracol Treme, que treme o caracol Estava muito frio e ele não se acasalhou Estava muito frio e ele não se acasalhou Treme, que treme o caracol Treme, que treme o caracol O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Ganhou um casaquinho que vai lhe dar calor Bebe a velhinha já sarou Lá, lá, a mosca já sarou Lá, lá, a mosca já sarou Ganhou um cachecão que vai lhe dar muito calor Lá, lá, a mosca já sarou O caracol já sarou O caracol já sarou Ganhou um chapeuzinho que vai lhe dar calor O caracol já sarou O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar deputy наверное Com muita roupa pra nos esquentam Pelo menos nosso Seja azul eBeabó Ao refrigerar você A ver de habitable E a ch Pelo menos bico Ele se convirtu Imagineink是 Com A, 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 minha casa é de cristal Com E, 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 minha casa é de papel Com I, 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 minha casa é de mafio Com O, 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 ela é de papelão Com U, 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 minha casa é azul Com A, 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 cumprimento a minha mãe Com E, 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 cumprimento com o pé Com I, 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 cumprimenta meu nariz Com O, 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 cumprimenta minha voz Com U, 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 cumprimenta meu amor Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e dou um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e dou um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e dou um olhinho Faço cinco, faço cinco e dou um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e pisco um olhinho Faço cinco, faço cinco, te faço rir E dou um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e pisco um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho E dou um beijinho Mais um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e pisco um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho E dou um beijinho Faço um carinho Mais um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e pisco um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho E dou um beijinho Faço um carinho Quero um abraço Mais um beijinho Quem é, quem é que está De parabéns Quem é, quem é que está De parabéns Bichinho Bichinho, bichinho Que caminha, inha, inha Com as patinhas, inhas, inhas Tão fininha Sim! Vai subindo, indo, indo, indo Tão devagarzinhozinho Até a última pétala do jasmin Coça, coça, coça Sua cabeça, essa, essa O seu joelhinho, inho, inho E a barriga Sim! Ele se estica, se sacote, code, code Espirra está coçando o seu nariz Bichinho, inho, inho Ele é tão pequenininho Até que ele parece um beijãozinho Olhando lá de cima para baixo Ele vai descer de novo Com cuidado outra vez Outra vez! Ele vai descendo pelo galho Galho, galho Com paciência, ciência, ciência Até o fim, fim, fim Esse bichinho, inho É tão pequenininho Com suas patinhas de fiozinho Sim! Ele vai descendo pelo galho Galho, galho Com paciência, ciência, ciência Até o fim, fim, fim Esse bichinho, inho É tão pequenininho Com suas patinhas de fiozinho Sim! Sim! Na outra noite Adivinha o que aconteceu Eu estava triste Não podia atormecer E ouvi uma música Que vinha do jardim Abri a janela E adivinha o que descobri No meio da grama Em alvoroço e feliz Todos os bichinhos Estavam juntos para ouvir O Grilo João Que repetia sem parar Que a toda hora E apesar de tudo Temos que cantar Ai Grilo João Ai Grilo João Com seu canto Todas as penas Se vão, se vão Ai Grilo João Ai Grilo João Com seu canto Todas as penas Se vão, se vão Ai Grilo João Ai Grilo João Ai Grilo João, ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão No meio da grama em alvoroço e feliz Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir O Grilo João que repetia sem parar Que a toda hora e apesar de tudo temos que cantar Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João Com seu canto todas as penas se vão, se vão Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo, o rabinho vai mexendo, se para a barriga pra fora, as penas se agitam, eu nunca paro de dançar Mexendo a cabeça, sacudindo, 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 levanto os meus ombros, sacudindo, levanto os meus ombros, marcando o compasso, pra fora, barriguinha e pulo para trás, abro os meus braços para voar Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo, o rabinho vai mexendo, se para a barriga pra fora, as penas se agitam, eu nunca paro de dançar Com os pés juntas Com os pés juntinhos, logo a sentar, as minhas perninhas, as minhas perninhas, vou exercitar As minhas perninhas, vou exercitar, faço bicicleta, muito pedalar, e quando eu termino, volto a me levantar Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo, o rabinho vai mexendo, se para a barriga pra fora, as penas se agitam, eu nunca paro de dançar Como um peão, vou girando sem parar, e com muito cuidado, quando eu vou frear Mexendo a cintura, girar e girar, e quando a gente cansa, começamos a cantar Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo, o rabinho vai mexendo, se para a barriga pra fora, as penas se agitam, eu nunca paro de dançar Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo, o rabinho vai mexendo, se para a barriga pra fora, as penas se agitam, eu nunca paro de dançar Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo, o rabinho vai mexendo, se para a barriga pra fora, as penas se agitam, eu nunca paro de dançar Eu nunca paro de dançar, eu nunca paro de dançar Uma lagarta amarela, embaixo de um fungo morava, bem aí no meio de um galho Tinha escondido a sua cama, comia pedaços de folhas, pegava o sol numa boa Gostava de sair e olhar, aos bichinhos que podiam voar O que não serei como eles? Perguntava olhando ao céu Por que eu terei que me arrastar? Tudo que eu quero é voar O dia aconteceu o fato Ela tava com o corpo inchado Não tinha vontade de sair Ela só queria dormir Vestiu uma camisola de seta Ficou nunca, solo, só ela O inverno inteiro dormeu E com asas ela acordou Agora já posso voar Como um torto voar Porfoleta eu sou Com minhas asas Eu vou E o fim Uuuu 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 Vamos amigos Balançando o corpinho Assim Joelho 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 Cintura, 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 cintura Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadriz, quadriz, quadriz Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho E o pé, 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 pé Eu tenho uma vizinha Seu nome é Joaquina É uma formiga bem trabalhadora Que sempre está ocupada, levando a toda hora Comida na sua casa, é uma boa senhora Tem folhas e calinhos, pedrinhas e bichinhos Que ela nunca para de levar E quando eu vejo ela, me fala apressada Desculpa, mas hoje não posso conversar Joa, 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 joaquina Escuta por favor Joa, 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 joaquina Viver brincando um pouco é melhor Cirila é meu vizinho, um grilo divertido Que canta muito lindo quando eu passo E eu tão ocupada Trabalho e trabalho Andando e caminhando Mas eu não paro Também eu gostaria De brincar com ele um dia Cantar e dançar sem parar Não quero que ele pense Que eu sou uma formiga Que só pensa o dia inteiro em trabalhar Joa, 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 joaquina Escuta por favor Joa, 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 joaquina Viver brincando um pouco é melhor Sim, 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 Sililo Gostei tem razão Sim, 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 Sililo Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco é melhor Sim! Boa, boa borboleta, eu também quero voar Neste mundo de muitas cores para sonhar A borboleta voa e voa por cima do jazmim A borboleta voa e voa e descansa pra dormir A borboleta de muitas cores vai até o céu azul Com suas duas asas de fadinha de tolinho Boa, boa borboleta, eu também quero voar Neste mundo de muitas cores para sonhar Neste mundo de muitas cores para sonhar Oi! Se você tem vontade de bater palmas Se você tem vontade de bater palmas Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de bater palmas Se você tem vontade de espirrar Ate! Se você tem vontade de espirrar Ate! Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de espirrar Ate! Se você tem vontade de assustar Se você tem vontade de assustar Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de assustar Se nós temos vontade de brincar e cantar Essa música vai continuar Essa música vai continuar Não fique com vontade de espirrar Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de cumprimentar Oi! Se nós temos vontade de descansar Essa música vai terminar Se nós temos vontade de descansar Essa música vai terminar Tipo Olhem quem já chegou Tocando trombone Ele é o mosquito César e essa é sua canção Olhem quem já chegou Tocando trombone Ele é o mosquito César e essa é sua canção Olha ele aí Inquieto ele é Chamando a atenção de todos Esse mosquito César Ele é sempre assim Insistente é Acabou de chegar Numa casquinha Numa casquinha César e essa é sua canção Olhem quem já chegou Tocando trombone Ele é o mosquito César e essa é sua canção Lá, 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 E se ele fica zangado, corram todos, corram já! Olhem quem já chegou, tocando trombone Ele é o mosquito, César, e essa é sua canção Olhem quem já chegou, tocando trombone Ele é o mosquito, César, e essa é sua canção Olhem quem já chegou, tocando trombone Ele é o mosquito, César, e essa é sua canção Olhem quem já chegou, tocando trombone Ele é o mosquito, César, e essa é sua canção E essa é sua canção E essa é sua canção Os bichinhos fantasiados de Halloween Ha, 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 Halloween Os bichinhos fantasiados de Halloween Poço e travessura vão pedir Um pirulito a formiga quer E um chocolate o bicho público quer E quase as duas fantasmas vão por ali Levam suas cestinhas pra pedir Muitos, muitos doces vão querer Aqui que fantasiada pare assim, ela é Não se esqueça de compartilhar Disse a abelhinha linda sem parar Os bichinhos fantasiados de Halloween Ha, 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 Halloween Os bichinhos fantasiados de Halloween Coço e travessura vão pedir A mosca Lala está por ali Fantasiada de múmia sim Mimi disse que não é uma pomiga prepara poções ela é uma puxinha igual a pupilo chegar à tol e seus dentes afiados são a porfolhetinha de fantasia ou de fada a harina como uma alvóvora os bichinhos fantasiados de halloween ha-ha-ha-ha-ha-halloween os bichinhos fantasiados de halloween puxo e travesura vão pedir Chega um abelhão com tapa no olho É um grande pirata que busca um tesouro Também tem um mosquito de peiticeiro Com uma varinha mágica e um chapéu Veja o esqueleto que vem pra cá Seu corpo está mexendo num ritmo legal Quem é que está de baixo ali? É o Gui do Lolo Os bichinhos fantasiados de Halloween Ha-ha-ha-ha-ha-Halloween Os bichinhos fantasiados de Halloween Doce e o Travessura vão pedir Doce e o Travessura vão pedir Doce e o Travessura vão pedir Tchau.